Olá pessoal, tudo bem? Que graças a Deus tudo bem. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui para o canal. E também pessoal, hoje eu queria desejar a todas as mulheres do canal e a todas as mulheres, né? Um grande abraço, um beijão no coração de cada um e que vocês tenham um 2021 maravilhoso, viu gente? E também vou mandar uns abraços, viu gente? Então vamos lá para os abraços. Hoje vai para Rosário Cordeiro, ela é do Rio de Janeiro. Cleonice Silva, ela é de Turmalina, São Paulo. Então um grande abraço, bem grande no coração de cada uma de vocês, viu gente? Então vamos para o vídeo. Deixa eu pôr aqui no caderno e vou só baixar aqui a câmera para a gente mostrar direitinho para vocês. Olha aqui, ó. Ó, gente, aqui tem o meu forro. Esse forro, ele é de algodão cru. Ele está marcado no centro, aí ó, vocês vão marcar no centro, porque a gente vai fazer o quadro. Aí o quadro vai ter que ficar aqui certinho, aqui o bloquinho. Então ele está, a medida dele, está com 45 por 70, viu gente? Ele está com 45 assim, por 70 aqui. Então vamos deixar aqui do ladinho. E aqui eu tenho meus quadros. Ó, eu vou usar oito preto e vou usar oito dessa aqui, ó. É, chapiscadinho de vermelho. Tem umas florzinhas nele de, aqui ó, de preto, ó. Para combinar com esse preto. Então vai ser oito de cada um. Eles estão com a medida de oito por oito. E as minhas faixas estão com seis centímetros. Eu vou usar faixas preto e a mesma cor. São todas de tricoline. E deixa eu mostrar aqui para vocês o trabalho que nós vamos fazer hoje. Vai ser um tapete, gente. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para vocês verem direitinho. Ó, nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó. Só que esse meu aqui, ele está numa almofada, tá vendo? Eu fiz ele em branco com esse bolinho azul. Aí a gente vai pôr preto aqui com aquele vermelho aqui. Só que nós vamos fazer um tapete com esse desenho, ó. Vocês viram, vocês podem fazer uma almofada também. Aí, ó, daquele jeito que eu ensinei, sem elástico, ó. Só de encaixar. Se vocês quiserem também e tiverem interesse, falem aí que eu ensino a fazer almofada. Então vamos lá. Deixa eu pôr a minha almofada aqui. E deixa eu preparar aqui a câmara para a gente começar. Só dar uma baixadinha aqui, ó. Ah, pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês. A minha máquina não é canhota. E nem eu sou canhota. É a câmara que inverte aqui. A gente não sabe mexer direito. De vez em quando mexe alguma coisa e inverte a câmara. Mas eu acho que agora vai estar certo, viu? Deixa eu só ver lá. Está ficando um pouco meio escuro. Podia acender a luz aí para mim um pouquinho. Ó, então vamos começar, gente. Primeiramente, eu vou deixar as faixas aqui do ladinho. E a gente vai ter, gente, que unir isso aqui, ó. Vai ter que unir todos eles, ó. Os pretos com o vermelho. Ó, eu já risquei o preto. Aí, ó. Vocês vão pôr direito com direito. Unir certinho, ó. Um por um assim, ó. Vocês vão fazer isso aqui. Todos eles. A gente pega o outro preto e o outro vermelho. Olha aqui. Aí, ó. Vai fazer uma risca no centro para a gente costurar. Eu vou costurar esses dois aqui e depois eu vou unir os outros. Aí, ó. Vocês vão passar uma costura de um de cada lado, viu? Só que eu faço a risca no centro, porque não precisa fazer duas, né? Retrocesso no começo e no final. Vou fazer uma costura de um de cada lado. Vou pegar uma costura aqui. Aí, agora eu passei uma de um lado. Agora, a do outro lado. Eu acho que esse processo aqui, todo mundo acho que já aprendeu, né? Agora o outro. Aí, agora isso aqui, gente, a gente vai cortar no meio aonde que fez aquela risquinha. Ó. Corta o outro. Aí, ficou assim, ó. Olha aqui como ficou. Agora, eu vou unir todos os outros aqui. Deixar todos eles assim. A gente tem que cortar aqui essa beiradinha que a gente ensinei pra vocês, ó. Pra ficar bonitinho o serviço, aí, ó. Aí, eu vou deixar tudo assim, vou levar no ferro, vou passar todos eles. Aí, eu volto pra gente fazer a montagem do quadro. Pessoal, agora nós vamos começar a montagem. Porque, olha aqui, passei todos eles, ó. Estão bonitinhos. Então, agora nós vamos começar a montagem. Primeiro, a gente vai montar o centro. Vou pegar quatro aqui, porque o centro vai ficar com quatro. Bom, eu vou pegar quatro. Esses quatro, eu vou fazer o catavento em preto. Olha aqui. Olha aqui. Primeiramente, vocês fazem assim. Olha aqui, tá vendo? Pra vocês montarem o catavento de vocês. Aí, o que vocês fazem? Vocês fazem assim, ó. Pra facilitar. Vocês viram aqui, ó. Deixa eu pôr um pouquinho mais longe, ó. Ó, pra não ter dificuldade. Aí, vocês viram aqui. Vira aqui, ó. Só toca de roda, ó. Vira aqui. Troca de roda aqui, ó. Ó. Toca de roda aqui. Aí, ó. Ó. Ô, meu Deus. Para aí. Deixa eu tocar de roda aqui. Aí, ó. Aqueles lá, ficou pronto. Agora, toca de roda esse. Toca de roda esse, ó. Aí, só assim, ó. Tá vendo? Formou o... Formou o centro. Deixa eu montar de novo pra vocês verem. Ó. Tá assim, né? Ó. Vou pôr mais longe pra não atrapalhá-la. Tá assim? Então, é só virar aqui, ó. Ó. Ficou assim. Virou assim, ó. Virou assim. Virou assim, ó. Só dá uma virada nele. Aí, montou o catavento. Ficou o centro. Tá vendo? Agora, nós vamos unir. Então, se vocês unir pra lá, se começar pra lá, o de cá também. Se for assim, eu vou pegar aqui, ó. Ó. Aí, tem que passar a costura certinha. Aí, vou passar a costura aqui. E essa aqui é a mesma coisa. Nós vamos dobrar aqui. E vai passar uma costura aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ligar aqui a máquina que eu tinha desligado. Vamos lá para o próximo. Aquele quadro ali não é difícil, viu, gente? É mais fácil do que esse último que eu ensinei pra vocês. Vocês olham lá e falam, ah, esse é muito difícil. Não é. Esse é bem fácil. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? Ó lá. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, nós vamos unir aqui, ó. Unir esse aqui com esse. Aqui. 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 A gente procura fazer esse miolinho aqui, ó. Pra ficar o mais certo possível. Vamos ver se ficou certo aí. Ficou certo. Ó. Tá vendo? Montou o catavento, né? Agora, nós vamos montar o restante. Deixa eu dar só uma acertadinha aqui. Deixa eu dar esses furos, hein? Porque se tiver certinho, é melhor pra gente montar. Aí, vou pôr aqui. Pôr um pouquinho mais pra cá, assim, pra vocês verem direitinho. Porque tem que dar espaço pra pôr todos esses outros aqui. Agora, nós vamos pôr... Olha aqui. Esse aqui vai ter que ficar aqui, ó. Ó. Vocês vão ver. Ele vai tá maior. Mas é porque esses aqui já foi unido, né? Então, ele já ficou menor. Esse vai ficar aqui. Esse preto... Tá errado aqui. Aqui, ó. Esse preto aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu começar. Deixa eu montar mais pra lá. Tá atrapalhando aqui, ó. Não tá dando pra vocês verem direito. Então, vamos lá. Vamos montar... Começar de lá primeiro. Aqui. Tá lá, ó. Deixa eu dar pra vocês verem direito, ó. Tem que ficar assim, ó. Vocês vão observar o seguinte. Que esse preto vai ficar em sequência com esse preto. Tá vendo? Aqui, o vermelho com aquele vermelho, ó. Agora, vamos pôr aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Aqui vai ser esse, ó. Tá vendo? Que lá, a gente já pode até, se quiser, já ir unindo eles. Vamos fazer o seguinte. Vamos unir. Não. Vamos montar tudo primeiro. Depois, a gente vai unindo. Agora aqui... Deixa eu ver. Esse aqui é o preto. Então, tem que ser aqui, ó. Esse vai ficar assim. Agora, esse preto aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Esse preto lá. Com esse vermelho aqui. Não. Tá errado assim. Aqui, ó. Ó. Esse assim. Agora, vamos pra esse aqui de baixo. Ó. Aqui. E aqui, ó. Ó. Esse aqui tá tudo montado. Vocês viram como é simples. É só vocês pegarem. Esse vermelho tem que ir em sequência pra lá. O preto pra cá. Lá, a mesma coisa, ó. Fica em sequência. Agora, vamos pôr esse aqui. Esse do canto. Aqui, ó. Esse do canto. A gente vai pôr aqui, ó. Ó. Tá vendo? Como esse aqui tá pra cá, ó. Então, o preto tá aqui. Então, eu vou pegar o vermelho com o preto. Eu não posso pôr aqui, ó. Ó. Porque aí, esse vermelho vai ficar com esse vermelho. Então, eu vou ter que pôr aqui, ó. Ó. Porque aí, vai ficar preto com vermelho. Vermelho com preto. Só vocês observarem isso aqui, ó. Aqui, ó. Se eu pôr assim, fica errado, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr assim, ó. Vê. Aqui, ó. Eu tenho que pôr assim, ó. Tá vendo? Assim deu certo. Agora, vamos para o próximo. Esse aqui. Ó. Esse aqui já tá certinho aqui, ó. Eu peguei até na posição, ó. Ele tá certo. Agora, só falta esse. No cantinho lá, ó. Aqui, ó. Aí, esse vai ficar lá, ó. Vocês tá vendo como ficou? Fica desse jeito a figura. Então, não é difícil. Vocês viram que não é difícil. Se você seguir a sequência do preto aqui, do vermelho pra cá. Tá vendo? Lá, a mesma coisa. Agora, é unir isso aqui. Pra não unir errado, se vocês quiserem deixar tudo aqui, ó. Assim. Unir. Separar um por um, pode. Então, vamos unir aqui, ó. Vou pegar esse aqui, que é a sequência desse. Vamos unir aqui, ó. Só não pode... Eu tenho que observar. Não pode unir o lado errado. Tem que ser o lado certinho. E esse vermelho aqui, faltou um cantinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Acho que o pão do céu cortado é errado. Eu vou deixar esse aqui. Às vezes, eu vou ter que cortar outro desse aqui. Vou unir esse aqui. E já vou unir esse daqui também. Esse aqui é daqui, ó. Sempre que vocês for unindo, vocês vão ficando sempre no lugar certo. Não põe no outro lugar, não, porque senão depois vocês erram. Agora, já vamos unir esse aqui com o miolo. Vamos deixar ali. Porque já vai ficando tudo aqui. Olha aí, ó. Que lá ficou pronto, ó lá. Tá vendo? Vai ficando assim. Aí, então, vocês vão unindo. Um por um, assim, ó. Esse aqui, a gente vai unir os quatro. E vai pôr ali. Esses aqui, a mesma coisa. Vocês unem os dois do meio. Depois, unem aquele lá com esse. Esse aqui com esse. Vai unindo. Um por um. Um por um. Eu vou acabar de unir todos aqui. Já volto o nosso quadro pra vocês. Pessoal, unir aqui essa parte do centro, aqui, ó. Esses dois aqui e aqui as dois. E unir esses dois e esses dois aqui, ó. Ó. Deixa eu passar aqui um pouquinho, ó. Aí, fiz essa aqui. E essa aqui, agora, pra não ficar errado, vocês fazem assim, ó. Pra ficar certinho as costuras com costura aqui. E aí, ó. Vocês põem o centro. Aí, vocês vão pôndo aqui, ó. E põem alfinete, gente. Deixa eu pegar aqui o alfinete. Aí, alfineta sempre assim o centro. Pra ficar certinho, ó. Outro alfinete aqui. Se sobrar, sobra pras beiradas. Aí, aquele excesso que sobra aí, ó. Fica pras beiradas. Aqui, vai sobrar um pouquinho daqui. Então, não tem problema. Agora, pode vir aqui também, ó. Que eu vou no lugar certo aí. Tá certinho? Fazer a mesma coisa aqui. Primeiro, vocês marcam o centro aqui primeiro, ó. Vamos pôr um alfinete no centro. Certinho. Aí, ó. Põe o alfinete? Agora, vamos aqui, ó. Aí. Vira pra cá, certinho. Aí, vou pôr o alfinete também. E assim, vocês fazem todos eles assim. Depois que alfineta tudo, aí é que vocês vão passar a costura. Então, agora eu vou pôr o último alfinete aqui, já passar a costura e já volto. Pessoal, olha aqui como ficou. Terminei, passei. Olha como ele ficou lindo, o quadro, ó. Vou suspender aqui só um pouquinho. Olha aqui, tá lindo. Agora, nós vamos pôr aqui, ó. No tecido. No tecido, agora, a gente tem que ficar certinho no tecido, centralizar. Aqui, é aquilo que eu faço. Vocês põem um biquinho aqui, um tem que dar aqui, outro aqui, outro lá. Se pôr, dá certinho, ó. Olha aí como ficou. Vamos pôr o alfinete agora. Vou abaixar aqui um pouquinho. Aí, vamos pôr alfinete. Aí, vamos já centralizar primeiro. Vou virar ele aqui pra pôr certinho. Um alfinete em cada lugar. Aí, em cada cantinho vocês põem um alfinete, ó. Quero dizer, em cada biquinho. E se quiser pôr ele também, é igual pôr na almofada, quadradinho assim, depois de quadrejando, também dá, viu? Só que depois, na hora de pregar as tiras, fica mais feio, né? A hora que chega no final, porque as tiras vão ficar tudo assim, aí fica mais feio. Então, por isso que eu prefiro fazer assim, ó. Fica mais bonito. Então, vamos lá. Agora, vamos pegar as tiras. Ó, agora pode pôr esse estampadinho. E pode colocar o branco, o preto. Esse preto. Pode pôr o preto aqui, ó. E pode pôr o estampadinho. Ó. Fica assim também, mas eu vou pôr o preto. Deixa eu ver se esse aqui vai dar. Se dá assim. Deixa eu ver se tem os menores. Porque esses pretos aqui, eu tô usando retalhos. Então, não sei se tem retalhos aqui. Mas vamos procurar os menores, porque depois os maiores ficam pro final. Eu vou usar essa faixa aqui, porque ela tá mais estreita, ó. Quis aproveitar o retalho, então ela ficou mais estreita, ó. Só que depois dá pra fazer o acabamento. Vamos deixar pro final. Eu fico muito indecisa. Grande, vocês falam, ô meu Deus, que indecisão, gente. Então, vamos aqui, ó. Vou deixar sobrando esse pedaço. Deixa eu cortar. Olha aqui. Eu vou cortar esse pedaço, porque, olha aqui, ó. Ele tá faltando um pedacinho aqui, ó. Por isso que eu tirei. Mas vamos lá. Põe certinho aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto. Olha lá. Vocês vão por rentinho aqui. Porque senão, depois, é onde que entorta o papete. Aí, vocês, se não por retinho, aliás, vocês dizem... Meu tapete ficou torto, o que aconteceu? É porque deixou sobrando aqui, quando ele virou, vocês começaram lá onde ele virou. Aí, é onde ele vai entortando. Então, não pode. Aí, prontinho. Agora, vamos colocar do outro lado. Agora aqui. Vou colocar esse mais larguinho. Agora, esse aqui pode pegar aqui. Então, vamos. Vocês vão ver, gente. Esse tapete não dá trabalho. Esse quadro fica muito fácil. E muito bonito, gente. Eu vou fazer esse tapete aqui, tudo em duas cores. Não sei se vai ficar bom. Mas, se vocês quiserem depois pôr as tiras em outras cores também, pode. Fica bonito também. E o que eu vou fazer só em duas cores. Olha como ficou só com o preto agora. Agora, vamos passar esse estampadinho de vermelho. E aí, ó. Sempre vocês cortam Sempre rentinho aqui Olha que termina, ó Deixa sobra não Aí, coloco aqui, ó Bom se tivesse um ferro Aqui fosse passando Mas como eu não tenho um ferro aqui Tem que passar só na mão Assim, ó Só ir acertando na mão Pessoal, olha como está ficando bonito Viu? Olha isso aqui Olha aí, ó Passar aqui mal um pouquinho Que vocês vêm direitinho Olha isso aqui Tá ficando lindo, ó Tá vendo? Só o preto com esse vermelho Olha como está ficando bonito Mas é que eu disse Se vocês quiserem pôr mais cores aqui, ó Nessas tiras Pode pôr Não fica feio Eu já fiz vários quadros aí, ó Com duas cores aqui no quadro Nesse quadro centro E depois aqui a gente pôr outras cores Fica bonito Mas é que esse eu resolvi pôr só essas duas cores Agora nós vamos pôr aqui de novo Esse vermelho Vai ficar muito bonito esse capete, viu gente? Vocês vão ver que lindo que vai ficar Corta sempre retinho aqui, ó Aqui eu vou cortar um pouquinho mais curto Porque já terminou aqui, ó Então não tem problema, ó Vamos desperdiçar o tecido Olha como vai ficando, ó Agora eu vou fazer Vou encher todos esses pedacinhos Que aqui agora é só ir pôr nas faixinhas, ó Vou pôr tudo aqui e já volto Pessoal, ó Agora terminei Olha aqui, ó Olha que lindo que ficou isso aqui, gente Olha aqui Eu achei que ficou muito bonito, ó Vendo? Eu vou afastar aqui um pouquinho a câmera Pra mostrar direitinho pra vocês E aí eu vou mostrar em pézinho Deixa eu afastar um pouco aqui Ó, gente Eu não mostrei fazendo acabamento Porque eu já ensinei várias vezes Aí eu pensei assim Ah, acho que esse pessoal Ninguém mais quer ver acabamento, não Acho que todo mundo já aprendeu Mas se vocês ainda quiser que eu continue Fazendo os acabamentos nos tapetes Eu faço, viu? É que aí o vídeo fica um pouquinho mais longo, né? Mas olha aqui de longe, gente Como ficou lindo Olha isso aqui Tá vendo? Aquele outro da almofada Foi branco com aquele bolinha E esse aqui, o vermelho com preto Eu achei que foi muito bonito esse tapete Explique Vocês fazem aí, pessoal Vocês vão ver É fácil, fácil esse tapete aqui de fazer, ó Esse quadro Ele é muito simples Eu achei fácil Aquele último que eu ensinei É mais complicado Mas esse aqui, não Então vocês vão fazer aí Deixa aí nos comentários E diga aí se gostou E até o próximo vídeo, viu, gente? Um beijão no coração de cada uma de vocês E um abração, viu? Então, tchau Tchau E aí